Nesse período do feriado nacional, muitos aproveitam para viajar com a família e amigos. Mas a casa acaba ficando vazia. Um verdadeiro chamariz para os criminosos. Para evitar possíveis invasões, algumas dicas podem ser seguidas. Não jogue no lixo as embalagens de equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos com alto valor no mercado. Isso mostra que você possui objetos caros em casa. Procure descartar as caixas e pacotes em pedaços pequenos ou colocá-las em sacos escuros. Peça a alguém de confiança que faça visitas periódicas ao imóvel. Além de arejar a casa, isso mostra que tem alguém no local. Peça a um amigo que recolha os jornais e revistas entregues pelo correio. O acúmulo desses produtos indica que não tem ninguém em casa. E seja mais sociável. Faça amizade com os vizinhos. Eles podem ter um papel importante na segurança da residência. Buscar contato com vizinhos. Porque às vezes acontece alguma coisa e se verifica o quê? Os vizinhos não ouviram nada. Ninguém quer se envolver. Mas se você não se envolve hoje, você é a vítima de amanhã. Então, dentro do limite, claro. Dentro da razoabilidade e com bom senso. Você pode ter uma boa relação com seus vizinhos. Para que eles ajudem chamando a força policial. Ajudem chamando um parente seu em uma emergência. E que você não fique refém ainda da possível violência. Outro cuidado para garantir a segurança do patrimônio. Pode ser a instalação de um sistema de alarmes. No Brasil ainda não existe uma preocupação com invasões residenciais ou arrombamentos. Diferente do que acontece em outros países. Podemos citar o Canadá, o Japão, por exemplo. Lá, 90% das empresas e das residências já contam com sistemas de alarme monitorados. E, na nossa ótica aqui de brasileiros, não seria necessário. Já que a polícia lá tem uma enorme eficiência. Índices maravilhosos de recuperação e de evitar que aconteça o crime. Os sistemas são os mais variados. Cada um desenvolvido para o perfil do proprietário da residência. Um deles permite que a casa seja visualizada pelo computador. Essa vigilância pode ser, inclusive, remota através da internet. Vocês já viram na imprensa, provavelmente, que casos evitando assaltos ou evitando algumas violências. Cada vez mais a câmera está sendo uma aliada da segurança. Então, você pode ter esse serviço se valendo da internet também. Você pode vigiar ocasionalmente o seu negócio ou a sua residência e aumentando com isso o seu grau de segurança. E, diferente do que muitos acham, investir na segurança patrimonial é bem mais barato do que se imagina. Uma casa que tem um alarme, uma casa que tem um sistema de segurança, a chance dela ser assaltada, estatisticamente, por estudos, é 80% menor a chance dela ser um alvo de algum ataque. Então, o alarme está trabalhando. Então, um sistema de alarme, eu posso dizer hoje que é mais barato do que um sistema de TV a cabo. E é tão importante quanto. Lazer também é importante, informação também é importante, mas segurança também é importante. Tchau, tchau.